Se não fosse por amor Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Mas eu não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormirmos em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nesta vida E no futuro evitar mais grande dor Na frente deles vou chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijos sem calor Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Cama separada Beijos sem calor Cama separada Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Beijos sem calor Cama separada Cama separada Cama separada Cama separada Cama separada Obrigado.